Opa, beleza? PS2 Slim vendido para Leonardo Matias Vou falar um pouquinho sobre o game aqui, fazer um teste e mandar esse vídeo aqui para ele e para o canal Se trata de um game recondicionado, conforme está no anúncio, o que é um game recondicionado? Um game que foi feito uma revisão e está em bom estado, está funcionando perfeitamente Esse game aqui foi trocado leitor, leitor ótica nova Esse game está com uma pinícula no Black Piano, uma skin Fusca, bem bacana Eu aplico em todos os modelos Super Slim 9000 do PS2 É um game desbloqueado Matrix, eu já escolhi o mais bonitinho aqui de carcaça para mandar para ele Eu tenho alguns ainda disponíveis, todos eles são colocados aí a skin para ficar bem bacana nessa série E a maioria é trocado leitor também quando é necessário Quando não é necessário, não troca leitor, quando está lendo, beleza É feito limpeza da placa, da fonte dele, bem limpinho, higienizado e limpo ventoinha dele Vamos testar ele aqui, vamos testar um joguinho paralelo, patch, primeira linha que fala Ou piratinha né, para mostrar o leitor, testar a entrada de controle dele e a entrada de memory card Tudo isso aqui já foi testado antes, eu estou só repetindo esses testes aqui para mandar o vídeo para ele Como que é a primeira vez que ele compra comigo, já estou adiantando isso aqui Só vai o console né, conforme a anúncio, não vai cabos, controles e nem memory cards Esses acessórios aqui eu estou usando só para testar o game Matrix já apareceu ali Vou já estar aproveitando aqui e colocar o memory card Memory card aqui bem velhinho, mas está servindo ainda para testar Só ajeitar aqui O mamão aqui fica complicado Ele já reconheceu o memory card Então aqui, o memory card testado Vamos remover o memory card Eu vou abrir aqui a tampa do leitor E vou colocar um joguinho para testar esse game Vou testar aqui com GTA, um dos melhores jogos para você testar o leitor É um game pirata né, um game que tem alguns riscos né Então, leitor estando bom, é para ler né Lembrando, recomendo usar uns discos que não tenha riscos né, não é igual esse E discos de boa qualidade né Tem que ver aí quem está gravando os discos, se sabe gravar né E está fazendo aí, pegando uns discos bons né Tem alguns discos que são bem e ruim Então, o que eu recomendo Discos de qualidade e boa gravação né Com isso não terá problema para usar o leitor LEDzinho dele Aqui já apareceu a tela do Matrix Guardar um pouquinho Esse jogo que eu coloquei é um GTA mod Ele é adicionado alguns mods É um jogo que alguns Playstation não lê Por causa do desbloqueio Alguns Matrix não aceitam, eu não sei dizer porque Mas esse aqui lê É o que importa Está rodando aí o clipe do jogo né Sem travar Talvez o que possa estar travando aqui É o vídeo né Gravando de um telefone Ele não está com a qualidade tão boa né Mas pelo áudio aí dá para escutar né Eu vou estar cortando aqui Esse vídeo para Esse clipe para não ficar tão grande né O vídeo Apertei o X aqui no controle E ele vai já já para uma tela de carregamento aqui Eu vou estar finalizando o vídeo aqui Assim que o jogo entrar O jogo entrar ali Eu vou estar finalizando o vídeo né O período aqui é só mostrar o funcionamento dele Um vídeo meio rápido Apesar que aí quem compra comigo pela plataforma do Mercado Livre Lá tem a segurança total né Da plataforma E quem já me conhece Compra aí direto comigo né Consegue um valor mais acessível Por causa das taxas Que ele está carregando a barra aí de load Está carregando bem rápido aí Mostra que o leitor está bom né Já carregou Vamos aguardar mais um pouquinho Bom, já iniciou aqui Eu vou estar encerrando o vídeo Vou estar encerrando o vídeo Aqui O vídeo estará sendo mandado para o canal E para ele né A qualidade da imagem aqui Não está tão boa Por causa Que eu estou usando Um cabo AV E O cabo AV Não é o melhor cabo Para esse tipo de TV Eu recomendo o cabo componente Ou um conversor HDMI Para o PS2 Que fica muito bacana E é isso aí Vamos encerrar aqui o vídeo Valeu Tchau E aí E aí E aí